Você já pensou em poder cobrar três vezes mais caro do que o seu concorrente? E mesmo assim, seu cliente tem a percepção de valor de que você é o melhor e valeria até mais do que você cobra? Interessante isso, né? E é isso que eu vivo e muitos clientes e muitos contadores que eu conheço já estão vivendo. E isso pode acontecer na sua realidade. Basta ter a estratégia certa. Primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui hoje, de como esse passo a passo pode ser seguido, é você entender que toda essa estratégia é baseada em você virar referência, em você virar autoridade para você ser desejado e até aí você vai ser depois comprado por esse cliente pelo preço que você quiser. Vamos lá. Eu vou te explicar isso de uma forma muito simples, mas eu preciso que você entenda que isso faz parte de uma metodologia, de uma chave que precisa virar na sua cabeça, que é sobre posicionamento. E o que é posicionamento? Posicionamento é como você se posiciona. Exatamente isso que você pensou. Não depende dos outros, não depende do mercado, não depende do seu cliente, depende de você. O seu posicionamento é que faz a diferença para você cobrar mais caro ou você ter que apelar para preço para conseguir cliente. Posicionamento é igual a sua visão interna, mais a visão externa que as pessoas têm sobre você, mais a visão de mercado, que é como o mercado fala de você. Posicionamento é igual a visão interna, mais a visão externa, mais a visão de mercado. E eu queria dizer para você que tudo isso começa com a sua visão interna. Não adianta você querer ser a referência, ser a autoridade, se você mesmo não se enxerga como essa referência, como essa autoridade. Não adianta você querer que o mercado te valorize, se internamente você e seu time não sabem explicar por que você é o melhor. E eu vou te perguntar, por que você é o melhor? Qual é a visão interna que você tem sobre você? Porque deixa eu te dizer, se você não tem a visão interna sobre o valor agregado que você pode dar naquilo que você faz, muito possivelmente, sem essa visão interna, você deve estar fazendo trabalhos gratuitos aí. Quem nunca recebeu uma ligação de um cliente e deu uma consultoria, um conselho estratégico e não cobrou nada por isso, ou até acha que não, eu não posso cobrar por isso. Isso é visão interna. Você não entendeu ainda o seu valor e o quanto que você faz e o que você orienta faz diferença e agrega resultado no seu cliente. Então, a visão interna é o start de você entender que você pode, você consegue ser conhecido, desejado, para depois ser comprado pelo seu cliente. Observe, você, quem nunca, na profissão contábil, não fez um serviço que não cobrou, não deu uma orientação que não cobrou, e depois até falou, poxa, eu podia ter comprado. Ou teve aquela visão assim, poxa, fulano é mercenário, cobra tudo. Não é que fulano é mercenário e cobra tudo, é porque ele já identificou qual é o valor que ele tem. Quem nunca ouviu a história de um profissional que, ao ser chamado para consertar uma máquina, ele vai, olha para a máquina, aperta dois parafusos e resolve o problema. E ao cobrar a fatura, ele diz que o serviço, digamos, foi R$ 5.000. E aí a pessoa fala assim, como você vai me cobrar R$ 5.000 por dois parafusos que você consertou? Então, o profissional fala, não, para cobrar pelo parafuso não é R$ 5.000. Eu vou te entregar aqui a nota, apertar os parafusos, R$ 2.000. Saber qual parafuso precisava ser apertado, R$ 4.998. Porque é sobre isso, é sobre entender que R$ 5.000 é muito pouco, perde o prejuízo daquela máquina parada e que seu conhecimento fez aquela máquina funcionar. É você faz a mesma coisa o tempo inteiro, só que você não tem a visão interna de falar o meu serviço agrega o valor. Quantos empresários economizam milhões de reais pela estratégia tributária que você sabe, durante anos aprendeu para aplicar nele? Como uma orientação certa sobre cargos e salários, sobre a contabilidade, sobre o balanço, o DRE, faz toda a diferença na vida do seu cliente e você não cobra por isso? Posicionamento é que vai te levar para esse lugar. Visão interna, mas também tem a visão externa. Como o cliente enxerga isso e o cliente está disposto a pagar para isso, qual o valor agregado que isso dá? Como as pessoas te enxergam? Qual é a lembrança que ela tem ao seu nome ser expressado? Tem clientes que me falam que quando o contador antigo chegava ou quando ele ligava, ele tinha uma certeza. É problema ou pagamento? É sobre isso que vocês querem que seu cliente lembre? Ou quando o seu telefone tocar, quando o telefone do cliente tocar e seu nome aparecer, ele pare a reunião e fale, eu vou atender aqui porque se meu contador está ligando, alguma coisa muito importante que vai me ajudar, que vai me dar sucesso está acontecendo. Essa é a visão externa. A visão externa depende muito de como você comunica. E é sobre isso que a gente vai falar já já. sobre como ser conhecido. Mas perceba comigo aqui, que eu ainda estou na visão externa, como o seu cliente te observa. Ele te enxerga como referência, como autoridade? Ele dá credibilidade a tudo que você fala, a toda recomendação que você dá? Ou ele busca uma segunda, terceira opinião para fazer? Ser referência, quando você vai, marca uma consulta com o médico que é referente naquela área, você não sai buscando dois, três, não. Você já vai naquele cara sabendo que o que ele falar é a realidade e tem valor. E por isso você paga caro em uma consulta com um especialista que tem referência. E o último elemento dessa fórmula é a visão de mercado. A visão de mercado, eu queria que você prestasse muita atenção. porque essa é a mais sabotadora de todas. Sabe por quê? Porque você está no mercado, mas seu cliente não está no mercado. Se eu te perguntar, qual é a maior empresa de contabilidade que existe hoje? Qual é a empresa que mais cresce? Qual é a que cobra mais barato ou a que cobra mais caro? Possivelmente, se você vai saber a resposta. E se não souber, também é um ponto de alerta para você pesquisar. Porque quem não conhece o seu mercado, está andando na deriva e pode estar fora de rota. Então você precisa conhecer seu mercado. Mas uma coisa é muito importante. O seu cliente não conhece o seu mercado. O seu cliente não sabe quem é a maior empresa. Ele não sabe quem é a melhor. Ele não sabe quem é a que mais cresce. O seu cliente pensa nisso no mercado dele. Ele sabe no mercado dele quem é o melhor, quem é o mais importante, quem é o que mais cresce. Mas o mercado do seu cliente é o seu mercado de visão externa, não a sua visão de mercado que tem sobre você. Mas como é importante, estar no imaginário do mercado que você está. Como é importante você se colocar. Como é importante as pessoas te conhecerem. Como é importante as pessoas saberem, poxa, fulano, eu já ouvi falar sobre ele. Aqui está uma super sacada e que potencializou muito o nosso crescimento e a nossa valorização. Ao invés da gente estar olhando a visão de mercado, falando, poxa, contador não cresce, contador não cobra bem, contador isso, contador daquilo, que é o caminho da murmuração. Sabe como é que a gente está? Se posicionando para ser conhecido e lembrado dentro do nosso mercado também. Se posicionando para o nosso mercado também, como você está me escutando aqui hoje, que é contador, como contador dos melhores restaurantes do país. Se posicionar como especialista na minha área com materiais técnicos sobre contabilidade para restaurantes. Ser buscado por pessoas de outras empresas que querem encontrar na nossa empresa uma referência de como eles olham a gente como os melhores do mercado. Esse posicionamento, entender lidar bem com uma visão do mercado, faz toda a diferença também e agrega aí para o seu posicionamento. E posicionamento é o início da virada de chave. Posicionamento é o início de você entender como você determina e como você é o ator principal da sua escalada de sucesso. Tudo começa no posicionamento. Próximo passo é entender como ser conhecido, como as pessoas gostarem de você e para aí então vocês serem comprados. é o início do que tutelando eu penso que tem um desenvolvimento que tratou como as pessoas.